sendo beneficiadas pelo cheque especial desse emergencial da Prefeitura de Barro Alto. Entrevistei hoje duas moradoras de Barro Alto e elas falaram da importância de receber esse auxílio emergencial, cerca de R$ 350,00, são três parcelas, e elas falam em relação a esse assunto. Põe na tela. Significa muita coisa, moço, viu? Principalmente, como eu te falei, na alimentação, né? Porque a gente não alimentava bem, porque não tinha como comprar, né? Então, agora tem, graças a Deus. Então, é isso, foi muito bom para mim, né? Porque se não fosse ele, a gente não tinha, né? Então, graças a Deus, que Deus permita que ele continue sempre sendo essa boa pessoa que ele é, viu? A senhora está recebendo esse auxílio, a senhora aposentada, isso é um cumprimento e serve para quê? Para a senhora fazer esses R$ 350,00 por mês? Olha, é só para os alimentos, né? Mesmo. Porque a gente não pode comprar outras coisas, então eu compro só os alimentos, né? Dá uma reforçada boa. É, e eu gosto muito de comer, né? Porque é bom demais. Desculpa, viu? A brincadeira. Mas é muito bom, né? O alimento bom, saudável, para a gente é muito bom. Pois é, eu agradeço demais o Álvaro com a esposa dele, né? A primeira dama. Inclusive, a gente é conhecida há muito tempo, né? Agradeço a todos eles. Donaiane, para você, seu auxílio emergencial é importante para o complemento da sua renda, da sua alimentação? Sim, muito. Ajuda bastante. Como a gente tem criança, né? Vem boa hora. Vem boa hora. O que é que a senhora pega de alimentação para aumentar a qualidade da alimentação? Ah, frutas, verduras, essas coisas. Então, a senhora agradece a promoção social, o governo de Barroa. Sim, muito. Bastante. Satisfeita? Satisfeita. Tá aí as informações para você, então. A gente vai voltar.